Eu vivo sem saber, até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo, eu não sei Da onde vem o tiro? Eu vivo sem saber, até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo, eu não sei Da onde vem o tiro? O que caminho você vai e volta? Aonde você nunca vai? Em que esquinas você nunca para? A que horas você nunca sai? Há quanto tempo você sente medo? Quantos amigos você já perdeu? Em que esperado vivem em segredo? E ainda diz que não é problema seu E a vida já não é mais vida No caos ninguém é cidadão As promessas serão esquecidas Não há estado, não há mais nação Vem vivendo no meio de guerra Rezando por dias de paz Não vejo a sua vida que se encerra Com uma nota curta nos jornais Eu vivo sem saber, até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo, eu não sei Da onde vem o tiro? Vivo sem saber, até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo, eu não sei Da onde vem o tiro? Onde caminhos você vai e volta? Aonde você nunca vai? Aonde você nunca vai? Há que horas você nunca sai? Há quanto tempo você sente medo? Quantos amigos você já perdeu? Tem que ser a dúvida nem segredo Que ainda diz que não é problema seu A vida já não é mais vida No caos ninguém é cidadão As promessas foram esquecidas Não há estado, não há mais nação Eu vivo no meio de guerra Rezando por dias de paz Não vejo a sua vida que se encerra Com uma nota curta de jornais Eu vivo sem saber até quando eu estou vivo Sem saber o carinho do perigo Eu não sei da onde vem o tiro Eu vivo sem saber até quando eu estou vivo Sem saber o carinho do perigo Eu não sei da onde vem o tiro Eu vivo sem saber o carinho do perigo Eu vivo sem saber o carinho do perigo Não sei da onde vem o tiro Eu vivo sem saber o carinho do perigo Eu vivo sem saber o carinho do perigo Obrigado.